Nesta segunda-feira, dia 22, foi realizada mais uma modalidade da Olimpíada Escolar para todos. A atividade aconteceu na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, onde cerca de 600 estudantes marcaram presença. Quem participou dos jogos são alunos das categorias sub-13, sub-15 e sub-17, que estudam em escolas municipais, estaduais e privadas. Além deles, crianças com até 11 anos de idade que estudam na rede municipal de ensino participaram dos jogos esportivos coletivos. A Olimpíada Escolar para todos 2016 acontece entre os meses de abril e novembro em diferentes espaços da cidade, a partir de parcerias com clubes, entidades e colégios. E a novidade desta edição são as novas modalidades, dentre as quais podemos mencionar o tênis, o bicicross, taekwondo e bocha adaptada. E mais, os jogos que contam com 67 escolas inscritas são adaptados para estudantes com deficiência. A realização é da Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria de Educação, ESMED, e Esporte e Lazer, ESMEL.